Música 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 Nas minhas costas, tira ai Tira ai pô Música 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 Para que ta bruta viu mano Música Tô vendo um cara ali ó Música 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 ele esta ficando, ele esta ficando com alguém Música Eles caras estão aqui na casa gente Música Dá apoio pra mim aqui, cadê vocês Música Isso aqui no rincão O Greg Greg dar uma volta pelas costas Vou dar uma volta Greg recua Greg está sozinho Eu derrubei um ali Não, eu sei Eu vi os seus frações Ó, revi Aí os cara arrochou Só tem mais um Derrubei um Hã? Rapaz Essa fara Não, já foi tudo Eu acho Eu derrubei dois Tem gente ali ó Tão mirando, tão mirando Tem um time ali ó Eles estão fodidos Tá ruim pra eles Eu preciso de munição de assalto Eu preciso de munição de assalto Eu preciso de munição de assalto Um sniper Aí Tem munição Alguém tem munição de assalto? 60 Pra me dar? Tem nas costas Alguém tem ou não? É aqui na frente cara Ninguém tem munição Calma, calma, vem cá Vem cá, vem cá Toma que o Greg Vou deixar aqui ó Pelo Pedro, Pedro, Pedro Grupo em contacto. Ponto marcado. Final deploiamento. Acabou o peito. Gas está em aberto. Marque a nova zona de segurança. Eu vi, eu vi. Tá ali atrás da pedra. Não, não. Ele tá ali. Enemies UAV. Tô chegando, tô chegando. Enfim. 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 Eu tô aqui recarregando. Ai, bosta. Boa, mano. Fala, mano. Sólido trabalho até agora. Porra, eu atirei tudo nesse cara aí. Eu fui ajudar o Mateus com a MP5. Os dois foram descarregados, mano. Que não deu pra... Chegar a tempo. Tem carrinho na onde? Nossa, eu tô com 20 minutos. Carrinho na... Cai... Dá, dá. Cai na caixa aqui. Não, não dá não, dá não. Já era. Tem gente lá e tem gente... Tô aqui pra dar coisa. Não foi mal. Eu fiquei preocupado em... Ai, ai. Tô tomando lá de baixo. Tem gente lá. Tem gente lá. Levanta-te. Me quebraram tudo. Guila, filho. Vem por trás. Não, eu tô... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Mateus. Eu tenho cinco placas. Pega aqui, ó. Vou te dar três. Vou dar... Ah, não. Beleza. Pega, Muca. Aqui, ó. Também. Já peguei, ó. Sobrou duas pra mim, gente. Eu vou ganhar pra cá, hein. Vamos ganhar pra cá, ó. Dá uma grana, dá uma grana rápido. Dá pra grana, dá pra grana. Dá pra grana, vem. Ah, ó. Ah, é. Compre a coisa aqui, ó. É, mas vamos ver. Compre a placa aí, mano. Compre a placa, Mateus. Aí, Muca. Na frente, aí, Muca. I'll find you. Friendly UAV overhead. Pegou a muca. Ah, não sei. Você comprou a placa? Comprei, comprei, comprei. Enemy UAV overhead. Less than ten enemies remain. Tem alguém na frente, tem alguém na frente. Tem alguém na frente, tem alguém na frente. Extendable. Peguei, 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 peguei. Boa boa. Boa. Placa seria agora pra dropar, hein. A placa, hein. Ah, não. Tem caixa de placa, seu. Ó, caixa de placa, seu. Marking armor. Duca de placa. Duca de placa, caixa de munição. Dropei. Munição, munição, munição. Oh, na esquerda. Os caras vão partir. Olha lá. Oh, oh. Oh, oh, oh. Lá da esquerda. Lá da esquerda. Derrubei a um. Come on. Muita. Contact, Contact. Puta, é só nós e eles mano. Que giro. Tô healando, tô healando, tô healando, aqui. Rootsy, contact. Rattle. Muita. 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 Tem mais um aqui, tem um aqui na esquerda, esquerda, esquerda. Direita, 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 direita. F***, contact us, contact us! Tem mais um aqui? Egger! Victory rest on your shoulders! Finish the mission! Tem mais um aqui? Não sei! Mission accomplished! Ah f***! Matei! Pessoal, aqui vai te dar! Essa foi o melhor que foi a primeira para repartir. Tchau! Tchau ele! Transcrição e Legendas Pedro Negri